E aí turma, tudo bem com vocês? Tudo certo? Cláudio Carrão, eu vou contar pra vocês hoje uma história que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1985, escrita por um dos maiores cronistas que o Brasil já teve, Rubem Braga, Rubem Braga, 1985. Receita para o mal de amor, receita para o mal de amor, é uma crônica. Minha querida amiga, sim, é pra você mesma que estou escrevendo. Você que aquela noite disse que estava com vontade de me pedir conselhos, mas tinha vergonha e achava que não valia a pena, e acabou me formulando uma pergunta ingênua. Como é que a gente faz para esquecer uma pessoa? E logo depois me pediu que não pensasse nisso e esquecesse a pergunta, dizendo que achava que tinha bebido um ou dois whiskeys a mais. Sei como você está sofrendo, e prefiro lhe responder assim, pelas páginas de uma revista, fazendo de conta que me dirijo a um destinatário suposto. Destinatário, destinatária, bonita palavra. Não devia querer dizer apenas aquele ou aquela quem se destina a uma carta. Devia querer dizer também a pessoa que é dona do destino da gente. Joana é minha destinatária. Meu destino está em suas mãos. A ela se destinam meus pensamentos, minhas lembranças, o que sinto e o que sou. Todo este complexo mais ou menos melancólico e todavia tão veemente de coisas que eu nasci e me tornei. Se me derem para encher uma fórmula impressa, ou uma ficha de hotel, eu poderei escrever assim. Procedência, cachoeiro de Itapemirim. Destino, Joana. Pois é somente para ela que eu marcho. Num táxi, num bonde, num avião, na rua, não interessa a direção em que me movo. Meu destino é Joana. Quem importa saber que jamais chegarei ao meu destino? Isso eu gostaria de lhe dizer, minha amiga, com a autoridade triste do mais vivido e mais sofrido. Amar é um ato de paciência e de humildade. É uma longa devoção. Você me responderá que não é nada disso. Que você já chegou ao seu destinatário e foi devolvida como se fosse uma carta com o endereço errado. Que teve alguns dias, algumas horas de felicidade. E por isso agora sofre de maneira insuportável. Então lhe aconselho a comprar um canivete bem amolado e afinar 18 pedacinhos de pau até ficarem bem pontudos. Bem lisos, perfeitamente torneados. E depois deixá-lo a um canto. Apanhar uma folha de papel tamanho ofício e enchê-la toda, todinha. De alto a baixo. Com o nome de seu amado. Escrevendo uma letra bem bonita, de preferência com tinta azul. Em seguida, faça com essa folha um aviãozinho e jogue pela janela. Observe o voo e a aterrissagem. Depois desça. Vá lá fora. Apanhe o avião de papel. Desdobre a folha novamente. Pode passá-la a ferro, para o serviço ficar mais perfeito e não haver mais nenhum indício de construção aeronáutica. E volte a dobrá-la. Desta vez ao meio. Dobre outras vezes, até obter o menor retângulo possível. Então, com o canivete, vá cortando as partes dobradas, até transformar toda a folha em minúsculos papeizinhos tão pequenos que o nome de seu amado não deve caber inteiro em nenhum deles. Aí, apanhe todos aqueles pauzinhos que tinha deixado a um canto e com um pedacinho de papel, faça uma fogueira com o máximo cuidado, até que restem somente cinzas. A seguir, poderá repetir a operação. Adianta alguma coisa? Por favor, querida amiga, não me faça esta pergunta. Nada adianta coisa alguma, a não ser o tempo. E fazer fogueirinhas é um meio tão bom quanto qualquer outro de passar o tempo. Um grande abraço, Cláudio Carrão.